Com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário, o requerimento de criação da CPI do MEC foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, pelo senador Randolfe Rodrigues e por parlamentares da oposição. É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito deverá investigar o suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. O caso envolveria o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso pela Polícia Federal na semana passada e liberado no dia seguinte. Ele deixou o cargo no final de março, pressionado por denúncias de favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com as denúncias, os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura, que também foram presos na semana passada, influenciavam na destinação dos recursos do fundo, inclusive com pedidos de propina que foram confirmados por vários prefeitos. Em áudios divulgados nesse período pela imprensa, o ex-ministro Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Como é do conhecimento de todos vocês, a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Para que a CPI seja instalada, é preciso que o requerimento seja lido em plenário. A expectativa da oposição é de que essa leitura aconteça ainda esta semana, mas esta é uma decisão que cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.